Oi, Fogueta aqui! E chegamos no terceiro episódio dessa série onde você aprende a cuidar das suas finanças na vida e no LOL. A gente já falou sobre empréstimos, sobre investimentos e agora o assunto é planejamento financeiro. Você já deve ter ouvido falar sobre pico de poder, certo? Quando o Ezreal fecha seus dois itens ou quando um maguinho faz o Rabadon e passa a ser mágico, fazendo os outros desaparecerem. Essas coisinhas legais, sabe? O importante nessa questão é que como os itens possuem receitas e custos diferentes, o melhor planejamento que você pode fazer é quando voltar pra base, comprar partes fechadas dos itens, como o capítulo perdido ou uma bota fechada, pra que você possa ter picos de poder ao longo da partida. A Rota do Meio acaba sendo muito influenciada por esses itens iniciais, porque um item desbalanceia muito o jogo. Então, se você é um assassino e você fecha o seu primeiro item e você começa a puxar, por exemplo, o Mago, você começa a impactar muito o mapa, começa a gankar o bot, gankar o top. Isso é insuportável no jogo, todo mundo sabe como é chato aquela Katarina que pegou um item e vai pro bot, vai pro top, vai pra jungle. Então, quando você fecha esse primeiro item, você acaba impactando muito o jogo, seja Mago ou seja Assassino. Magos, mas pra você não deixar o Assassino, por exemplo, sair da lane. E Assassino é pra você puxar o cara, você ter essa ameaça de matar o cara e você ficar zaralhando o mapa do top. Então, recentemente eu tava jogando uma solo kill, eu tava de Leblanc e eu tinha dois itens. Eu tinha o Colhedor Noturno e eu tinha Static e a Leblanc é um campeão que quando você tem dois, três itens, ela é muito forte. E eu ganhei uma teamfight que, tipo, eu tava com o jogo ruim, assim, tava meio perdido. Eu ganhei um pouco mais de gold e fechei mais um item. E, tipo, esse item fez uma diferença muito grande porque é meio que um pico de poder que você consegue criar mais do que o inimigo. Você consegue fazer mais do que um Jace faria com três itens. Uma Leblanc, ela tem um poder de criação maior quando ela tem mais itens. Ela dá mais dano nos carries, ela consegue puxar, forçar uma fight, sabe? É, galera, ouro parado no seu inventário não ajuda. Tem que capitalizar em itens desde as pequenas partes dos grandes itens até os elixires do final naquele jogo de 55 minutos, sabe? E você sabia que o Santander tem um planejador financeiro? Nele você consegue informar sua renda, seu objetivo, seus ganhos e despesas. É bom ter um parceiro assim no time, né? O episódio de hoje está chegando ao fim, mas ainda não terminamos a nossa série. E no próximo episódio vamos trazer mais dicas financeiras. Até lá!